Perder para o Remo, aqui no Estádio Machadão. Sábado à noite, pareceu o jogo de um time só. Vitória do América por 3 a 0. Um começo de jogo equilibrado, movimentado. Com esse gol de Xavier, impedido. Um jogo de muitas faltas, muitos passes errados. E do meio até o final do primeiro tempo, um jogo de um time só, o América. Souza acerta a trave. Os donos da casa têm o domínio. Falta acertar no chute. Falta pontaria. Sobra trabalho para o goleiro Buseto. O segundo tempo não muda muito. O domínio é todo do América. O que muda é que o time de Natal começa a acertar. Cobrança de escanteio e Luiz Maranhão abre o placar do jogo. 1 a 0 América. Landu tenta revidar. A resposta é imediata. Eduardo Cruza, Thiago Cavalcante amplia 2 a 0. O remo ainda existe com Xavier e Marquinhos. Mas é o América que escreve o placar final. Luiz Maranhão, ele de novo, faz a festa no estádio Machadão. Final América 3, remo 0. Tanto que eu estou treinando, jogando, sempre eu procuro dar meu máximo. Então hoje não foi diferente. Acho que depois do nosso trabalho, acho que o fruto que a gente escolhe é os gols. Então hoje eu fui feliz em fazer dois gols e dar a vitória ao América. O time marcou muito bem. Também teve N oportunidades de abrir o marcador no primeiro tempo. Infelizmente não conseguimos. Mas no segundo tempo nós fizemos o placar. Estamos vivendo agora um resultado positivo fora de casa. São três jogos em casa e três vitórias. Agora fora de casa nós não estamos tendo um aproveitamento igual de casa. Vamos ver se lá em Manaus a gente possa buscar uma vitória. Com a vitória o América saiu da zona de rebaixamento e ocupa hoje a 14ª posição na tabela. O time embarcou hoje para Recife e de lá segue a noite para Manaus, onde enfrenta amanhã a equipe do São Raimundo.